Júlio Sarsedo, Maria Eduardo E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira Lembrando a todos que esta luta segue as regras normais do Muay Thai Então serão três rounds de dois minutos, um de descanso E no final, um braço será levantado E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira E para enfrentar o colômetro azul da equipe Jerezão Chine, Débora Teixeira Amém. 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 A câmera voltou lá ou não? Mas continua tomando direto ou não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bem pessoal, chegamos a apresentar no final, após três rounds de dois minutos, os árbitros decidiram vitória para o jovem vermelho. Você consegue ver aqui? Consegue? Vamos lá, vamos lá.